Eu vou fazer uma pergunta aqui, quem tem relacionamento, sinceramente, que nota daria de 0 a 10 para o seu relacionamento hoje? Ou seja, como é que está o toque, o beijo, o abraço, o carinho, cumplicidade, a harmonia entre vocês, você profetizando na vida dele e profetizando na sua vida, a comunicação, o sexo de qualidade e quantidade daquilo que é importante para vocês, cuidado com os parâmetros da sociedade, o que é importante para vocês, tá? Mas nesses critérios, verdadeiramente, porque se fala assim, ó, ah, o meu relacionamento tá bom, por quê? Pelo menos eu não brigo, pode botar nota 5. É a tua referência de relacionamento incrível, extraordinário. Aff, Maria. Quando a gente olha com profundidade, nós estamos olhando para um pilar só, né? Que é o relacionamento na vida. Mas quando você olha verdadeiramente, sem véus e sem mentira, faça para você por você. Seja honesto, porque a hora que você aceita a vulnerabilidade e as suas dificuldades, fica muito mais fácil você começar a restaurar qualquer coisa.